Fala galera ligada no Show Negate, tudo beleza? Rodrigo Giraldele aqui falando de importação empresarial para você com um tema muito importante. Vamos falar sobre fornecedores confiáveis. Uma das perguntas que mais me fazem é essa. Rodrigo, como encontrar fornecedores confiáveis? Rodrigo, dá para confiar nos fornecedores que a gente encontra por aí? E as respostas elas não são tão óbvias, mas eu vou tentar aqui te ajudar nesse assunto e no final do vídeo eu tenho um convite especial para você. Bem, hoje com a internet a nossa vida mudou. O smartphone está mudando a nossa vida, a internet mudou a nossa vida, mudou a relação de compra, mudou a relação de consumo, mudou a relação de convivência de todo mundo. E eu não estou falando que isso é bom, eu não estou falando que isso é ruim, eu só estou falando que mudou e isso é fato. Dizem que vai mudar ainda mais. No mundo dos negócios não é diferente. Hoje em dia para a gente comprar e vender business to business entre empresas, atacado, varejo, indústria, a gente usa muito as plataformas da internet para fazer melhores negócios. E com a China não é diferente. Então para você encontrar fornecedores, você obviamente deve começar pelo meio mais rápido, mais acessível e mais barato que é a internet. Existem sites como Alibaba, Made in China, Global Sources, que vão te dar uma pancada de fornecedores. Agora isso gera um outro problema. Será que dá para confiar? Porque a pergunta onde encontrar fornecedores confiáveis é uma pergunta errada na real. A sacada é como encontrar fornecedores confiáveis ou como filtrar os fornecedores que eu encontrei para saber se eles são confiáveis ou não. Porque onde encontrar é na internet. Obviamente existem outras formas de você encontrar fornecedores como viajando para a China, em feiras de negócios, viajando para a China. E eu estou falando de importação da China. Você pode pensar em importação de qualquer lugar, mas você pode viajar em centros atacadistas. Eu falo disso em outros vídeos e no final vou te fazer um convite para eu te explicar um pouco melhor. Só que hoje no Alibaba você pode encontrar com certeza qualquer tipo de produto que tenha fabricação na China. A não ser que seja algo muito específico que você vai encontrar no Alibaba. Agora dá para confiar? Não! Não dá para confiar. Porque como você vai mandar 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, 5 mil dólares na conta de um chinês que você conheceu pela internet e trocou 3, 4, 5 e-mails? Não faça isso. Agora como fazer para não perder o seu dinheiro? É aí que vem a sacada. É aí que entra o Rodrigo Giraldelli na história. Existem técnicas para isso e técnicas eficazes. Eficazes porque desde 2002, quando eu fiz a minha primeira importação e de lá para cá já se foram aí mais de mil processos de importação, centenas e centenas de containers aéreos, marítimos e tudo mais, a gente nunca perdeu um dólar na China. Por quê? Primeiro porque Deus abençoa os negócios. Segundo porque tem técnica. Eu vou te dar duas técnicas aqui. Você quer? Então segura. Técnica número 1. Inspeção. Você não manda dinheiro para o chinês antes de você contratar uma inspeção. que vai te custar aí de 200 a 500 dólares para você mandar alguém lá visitar, tirar foto, fazer foto, filmagem. Tem inspeção de produto, inspeção financeira, inspeção de fábrica, inspeção social para saber se eles honram lá com as leis trabalhistas da China. Não tem trabalho escravo nem nada disso. Se não tem menor, se não tem abuso às mulheres. Tem inspeção de tudo quanto é jeito. Entendeu? Você pode contratar essa inspeção e aí você vai ter uma segurança maior se você pode ou não fazer negócio com esse fornecedor. Porque você está mandando um terceiro isento para ir lá no seu fornecedor e visitar. E só aí você derruba metade dos fornecedores que não são confiáveis. Uma segunda técnica. Eu falei que ia dar duas. Então vamos lá. Uma segunda técnica é você contratar uma trading na China. Porque uma trading na China vai fazer contrato interno na China de chinês para chinês. Como se fosse assim. De CNPJ chinês para CNPJ chinês. E você tendo uma trading da sua confiança. Obviamente você transfere a confiança do fornecedor para trading. Mas existem trades. Tipo a gente. Que tem escritório na China e escritório no Brasil. Então a gente pode garantir o seu contrato no Brasil e garantir o seu contrato na China. Com isso você vai ter total e plena confiança que os seus negócios vão dar certo na sua importação. Mesmo que seja a primeira importação que você está fazendo. Mesmo que você não entenda nada disso. Você tem que entender do seu cliente, do seu produto, do seu mercado. Deixa a parte de importação que a gente tem condição de te ajudar. E como nós podemos te ajudar? De duas formas. A gente pode te ajudar te ensinando ou fazendo para você. Quero falar sobre te ensinar um pouco mais. Se você está aqui nesse vídeo é sinal que você gostou desse tema. E se você gostou desse tema você vai gostar ainda mais de uma aula que eu gravei para você. Com uns 30 minutos mais ou menos sobre esse tema. Fornecedores confiáveis. E daí eu vou te dizer não só essas dicas mas vou dar uma dica ninja para você que é de graça. E você vai eliminar 99% dos falsários no seu e-mail que querem passar a perna em você. Se você está procurando fornecedores na China. E essa dica é muito boa. Além de várias outras formas de prospecção de negócios na China. Como eu falei, feiras e centros atacadistas. Para você acessar essa aula de 30 minutos é muito fácil. Basta você clicar no link que está em algum lugar dessa página. Ou acessar chinagate.com.br barra semana. Essa é uma aula, aula 2 da semana da importação Chinagate. Que é um evento online gratuito que eu promovo duas ou três vezes por ano e respondo todos os comentários. Todas as dúvidas que você fizer. Debaixo de cada vídeo tem uma área de comentários. Você vai lá, pergunta e eu mesmo respondo. Eu não tenho tempo de fazer isso em outras épocas do ano. Então eu separo aqui, cumprindo a minha função social e minha missão de ajudar mais e mais pessoas a importar da China para suas empresas com lucratividade. Eu separo esse tempo para responder todos os comentários. Então você pode se inscrever. Basta acessar o link, deixar o seu e-mail. Confirma, deixa o e-mail válido. Que daí eu mando essas aulas para você. Já está liberada a aula 1 e 2. Onde eu falo de oportunidades de negócio e de ramos de negócio lucrativo. Isso na aula 1. Na aula 2 eu falo de fornecedores confiáveis. Tem material para baixar, é uma beleza. Vai lá, você pode acessar. Se estiver vendo aqui no Face e você quiser receber as notificações dentro do Facebook pelo Messenger, escreve aqui no comentário semana. Ao escrever isso, eu já deixei programada aqui uma mensagem para ir automaticamente em um minutinho. Eu já te dou o link, você pode ver agora mesmo. Tá bom? E daí eu mando as outras aulas conforme eu for liberando. Lembrando, não está aberto no canal, nem no Insta, nem no Face, nem no YouTube. Isso é exclusivo para quem se inscrever. Então, se quer receber no e-mail, acessa, deixa o seu e-mail e confirma que eu te envio a aula agora. E se você quiser receber aqui no Facebook, caso esteja vendo no Facebook, escreve aqui embaixo nos comentários semana. E se você tiver alguém aí que vai gostar desse vídeo, dessa dica de importação empresarial, compartilha. Compartilha no seu timeline. Marca esse cara aí, porque daí a gente pode espalhar essa missão. Você ajuda ele, me ajuda, ajuda todo mundo. E a gente fica uma ajudação só aí nesse ramo de importação, beleza? Eu acredito verdadeiramente que o empreendedorismo, que empresários é que vão salvar esse Brasil de, meu Deus, de tanta porcariada que está rolando. Então, só nós temos o poder de gerar riqueza, empregar mais gente e fazer a coisa acontecer. De verdade que eu acredito nisso. Se você também acredita, vem comigo que a gente vai mudar esse país. Forte abraço, vamos com tudo e a gente se vê nos próximos conteúdos. Estou aqui dentro da sala de aula te esperando para responder a sua dúvida. Abraço! Estou aqui dentro da sala de aula! Estou aqui dentro da sala de aula!